Hoje nós vamos falar sobre 5 alterações mais comuns no pênis a partir dos 50, 60 anos. Eu sou o Dr. Daniel Pinto, médico, urologista e atendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Bom, muita gente que chega ali nos 50, 60 anos, tem a curiosidade de saber como é que vai ficar a sua performance, como é que vai ficar a questão sexual. Alguns começam a ter alterações, falhas sexuais. Isso preocupa muitos homens ali nessa faixa etária. Então, primeira coisa que acontece. O volume de esperma que o homem ejacula em idades mais avançadas, ele diminui. Pois é, o alcance do esperma do jato e o volume do jato tendem a diminuir. Claro, depende muito da excitação, depende muito da qualidade do sexo, do tempo de abstinência sexual. Então, são vários fatores que vão influenciar no ato. Alimentação, inclusive, desejo, vigor, atração sexual, isso tudo vai influenciar. Mas a regra é que, com o passar dos anos, o jato, o alcance ejaculatório e o volume tendem a diminuir. Segunda alteração comum que pode acontecer. Os episódios de ereção, principalmente matinal e ao longo do dia do homem, tendem a diminuir. Com o passar do tempo, o homem tende a apresentar mais comorbidades. Pressão alta, diabetes, sedentarismo, obesidade, fumo, estresse, doenças, preocupações. São fatores que corroboram para que ele tenha baixos episódios de ereção. Então, é comum que o homem tenha menos episódios, principalmente pela manhã. Até porque os níveis de testosterona tendem a diminuir com o processo de envelhecimento. Tá legal? Então, é comum que ele tenha menos episódios. É em todos que isso se aplica? Não. Na grande maioria. Porém, aqueles que têm mais saúde, mais vigor, tendem a prolongar isso. Tá bom? Terceira alteração bastante comum. Se os episódios de ereção diminuem, a elasticidade peniana tende a diminuir. E, consequentemente, esse paciente tende a ganhar mais peso também. Com o passar dos anos, ocorre um processo de acúmulo de gordura corporal. Ele tende a ter uma performance física menor. E o acúmulo de gordura na região do pubis. Isso faz com que o aspecto visual do pênis diminua. É comum que com a redução dos episódios de ereção e o acúmulo da gordura na região do pubis, naqueles pacientes que ganham mais peso, visualmente se traduzam numa redução da estatura peniana. Então, não se assuste se você começar a notar uma redução peniana com o tempo. Isso é esperado. Tá legal? É em todos? Não. Na grande maioria, e naqueles que ganham mais peso, são mais comuns. Tá legal? Quarta alteração, bastante comum também. O pênis, ele tende a apresentar uma coloração mais pálida, mais esbranquiçada. Pode ter alterações de vermelhidão, principalmente naqueles pacientes que sofrem com o diabetes. Eles tendem a apresentar mais episódios de infecção fúngica, mais episódios de infecção local da pele do pênis. E por receber menos sangue, acaba que o pênis se traduz com um aspecto mais pálido. Isso é comum de acontecer também. Então, esse paciente precisa estar atento a essas alterações de coloração e de aspecto do pênis também. Tá legal? Quinta e última alteração também, bastante comum. Ele não vai ter a mesma resposta. Ele não vai performar da mesma forma do que quando ele tinha 20, 30 anos. Ele com 50, com 60, já é um homem mais cansado, já tende a ter mais comorbidades, pressão alta, diabetes, estresses, aborrecimentos, síndrome metabólica, fumo, álcool. Mistura isso tudo e se traduz em um homem mais ou menos de 60 anos, mediano. É claro que não são todos os homens, mas a grande maioria que estão nesse cenário tendem a ter episódios de falha sexual. Ele começa com uma boa disposição, uma boa ereção, porém essa ereção não se sustenta até o final do sexo. Ele não consegue finalizar após alguns minutos de ato sexual, de impressão, de força. O pênis, ele começa a ficar mole. E por que isso acontece? Devido a essa conjuntura de fatores. Hipertensão, diabetes, sedentarismo, idade avançada, baixa testosterona. Tudo isso corrobora para que ele tenha uma performance menor comparado com 20 ou 30 anos desse mesmo homem. Tá legal, pessoal? Espero que você assista esse vídeo e entenda com muita clareza que eu estou deixando que isso não faz parte de todos os homens. É assim o cenário na grande maioria e é esperado que aconteça. Se com 60 você não está assim, sinal que isso vai se prolongar um pouquinho mais para você. Mas a tendência é que com 70, 80 ou até mesmo 90, essas coisas venham a apresentar com mais intensidade. Tá legal? Fique atento a essas alterações comuns. É claro que existem alterações que são normais e alterações que nós conseguimos reverter e melhorar. Por isso você vai agendar a sua consulta, vai procurar o seu urologista para que nós possamos a te entregar uma performance sexual melhor. Tá bom? Eu estou por aqui. Os meus contatos estão aqui embaixo. Curta, comente, compartilhe. E eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.